Olá meus amores, hoje é dia de culinária e hoje é dia de cozinhando com a Lili e hoje eu vou trazer um bolo sensacional feito no forno elétrico, tá? Procurei esse vídeo no youtuber, não achei e resolvi trazer pra vocês aí que tem forno elétrico e gosta desse bolo e não sabe como é que fazer no forno. Gente, eu percebi, eu notei uma diferença enorme entre usar o forno tradicional, que é o do fogão, e o forno elétrico, tá? Quebrei a cabeça com algumas coisas aí, recebi muita dica, um beijo Erika pelas dicas e fui aí me ajustando ao forno elétrico. Vou fazer um vídeo do meu forno que eu sei que vocês estão esperando, né? Algumas pessoas me pediram, vou fazer em breve esse vídeo. Mas hoje é aquele bolo delicioso, bem moreninho, que eu adoro, eu gosto dele assim, ó, bem moreninho, que é aquele bolo de aipim ou macaxeira, depende muito aí da sua região, como se chama esta iguaria que eu sou apaixonada. No café da manhã, no almoço, pra fazer babó de frango, babó de camarão, um escondidinho, gente, que é o aipim ou macaxeira, tá? Aqui na Bahia é aipim, aí na sua cidade é macaxeira. Fazer o quê, né? Então vamos lá pro nosso bolinho maravilhoso, como é que eu fiz no forno elétrico este bolinho, tá? Antes de iniciar o vídeo pra vocês, eu quero deixar uma dica pra vocês. Antes de começar todo o processo de fazer o bolo, tá? Eu já coloco o meu forno pra esquentar. Eu faço tudo em 180 graus, tá bom, meninas? Eu não... tanto bolo como pão é sempre nessa temperatura. A não ser os assados que eu boto em 200, mas pão e bolo é 180 graus. Então, antes de eu começar a bater a massa, eu boto meu forno pra aquecer, tá? E eu vou mostrar pra vocês qual é a temperatura do jeitinho que eu boto direitinho. Esse bolo durou pra ficar assado no forno elétrico quase uma hora, tá? Eu levo pra assar no forno convencional um bolo desse jaipim quase uma hora e meia. Sim, gente, demora muito passar um bolo de jaipim, dependendo do seu forno aí, quase uma hora no forno, tá? Mas vamos deixar de bababá e vamos lá pro nosso vídeo dessa receita sensacional que é esse bolo de jaipim. Hum, São João chegando e o que eu mais gosto é comida típica. E pra começar, aqui tem 500 gramas, meio quilo de jaipim cortadinho. Eu tirei aquela raiz que fica no meio e agora eu vou bater num liquidificador até virar uma pasta. Bom, antes de começar a fazer a massa, a gente vai botar o nosso forno pré-aquecer. Eu vou colocar em 60 minutos, vou colocar na opção de esquentar só embaixo, tá? E eu vou colocar na temperatura de 180 graus. Então, enquanto eu tô batendo a massa, o nosso forno aí tá pré-aquecendo. Vamos lá pros nossos ingredientes? Vamos lá para os nossos ingredientes. Eu vou precisar de, primeiro, tá? Uma xícara e meia de açúcar. Todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá? De medida certinha. Quatro ovos. Ai, 350 ml de leite de coco. Esse aí, gente, eu peguei o coco fresco e bati, tá? Pra tirar o leite. Então, aí tem mais ou menos 250 ml de leite fresco, mas pode usar de garrafinha também. Duas colheres de sopa de açúcar. Coco ralado é opcional, mas eu gosto de colocar porque dá um sabor a mais no nosso bolo. É coco fresco aí ralado. E 500 gramas de aipim. Eu bati no liquidificador e ele virou essa pasta, tá? Se você estiver de processador, pode ser no processador. Agora vai colocando aos poucos pra não queimar o seu bichinho, tá bom? Ou se você tiver paciência, é só ralar a macaxeira. Como eu não tava, eu bati no liquidificador com pouquíssimo de água. Depois eu fui, coloquei em um pano de prato e espremi pra tirar toda a água, todo o amido que o aipi solta. Aí ele fica assim, essa pasta bem cremosa. Super simples e fácil de fazer, tá? E uma colher de sopa de fermento para bolo, né? Bom, eu vou bater o meu bolo na batedeira. Vocês podem fazer a primeira parte no liquidificador, fica a critério de vocês, tá? Eu preferi bater na batedeira ou vocês podem bater na mão. Então vamos lá começar a bater a primeira parte do nosso bolo. Bom, meus amores, eu acho que bater. Bateu a nossa primeira parte, tá? O ovo com açúcar, com leite, com a margarina. Eu bati por uns três minutinhos. Eu agora vou colocando o aipim. Aí agora eu já vou bater na mão, tá? Mas se vocês quiserem continuar batendo na batedeira, pode. É porque agora é a parte mais fácil que tem. É colocar o aipim, colocar o coco ralado, colocar o... Ai! O fermento e misturar tudo muito bem, tá bom? Pode ser na mão mesmo, certo? Então vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, meninas, forma untada com margarina e eu polvilhei coco ralado, tá bom? Eu vou deixar o tamanho da minha forma na descrição do vídeo pra vocês. Meu forno tá pré-aquecido a cinto integrado. Gente, o forno elétrico eu botei na opção para assar em cima e assar embaixo, né? Então eu deixei mais ou menos 1 hora e 20 no forno. Como eu gosto dele mais moreninho, eu acabei colocando mais 10 minutinhos na parte dourar do forno elétrico, tá bom? No forno convencional fica mais ou menos 1 hora esse bolo no forno. E o resultado é esse bolo bem moreninho, cremoso, do jeito que eu gosto. Eu gosto dele assim, bem moreno mesmo, tá? Porque ele fica com aquela casquinha bem crocante e é maravilhoso. Gente, o cheiro que fica na casa é sensacional. E olha, eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica bem cremoso. Aí ele tava já morninho, certo? E eu resolvi cortar pra vocês verem a cremosidade desse bolo. É sensacional, gente. Bolo de aipim ou macaxeira, que depende muito aí da sua região, é o bolo que eu amo de paixão. Se eu pudesse eu comia todo dia. E olha isso. Olha esse bolo. Maravilhoso. Sensacional. Gosto muito. E eu espero que vocês tenham gostado aí dessa receita maravilhosa, desse bolo de aipim. Eu quis fazer pra vocês porque eu procurei no YouTube e não achei nenhum vídeo ensinando como é que faz o bolo de aipim no forno elétrico. Tem algumas diferenças, né? Mas depois aí eu faço um vídeo falando só do forno pra vocês. E olha a cremosidade desse bolo. Sensacional. Então é isso aí, meus amores. Mais um vídeo pra vocês de mais uma culinária. Se gostou, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar este sininho. E até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijo, meus amores. Beijo, 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 beijo.